Fala, violeiro! Beleza? Marno Christian, estou passando aqui nesse vídeo para falar para vocês sobre a nossa ação da viola, marcar a data do sorteio para vocês estarem acompanhando aqui no YouTube. Como vocês sabem, estou fazendo a rifa, ainda tem números disponíveis, a gente precisa de ver se a gente consegue vender tudo até a data, vou estar mostrando mais uma vez a viola para vocês, o tampo é em abeto, tingido de vermelho, ela é toda microfinada, é uma viola que tem uma afinação muito legal, esses traços tortos aqui dela, que ela tem, a ajusta perfeita às oitavas e consegue uma afinação muito legal com essa viola. Ela tem o fundo lateral em jacarandá, a escala em ébano, as tarraxas são rosina e 18 dentes, quem não sabe o que é uma tarraxa de 18 dentes, ela tem uma quantidade maior de dentes do que uma tarraxa tradicional, a tarraxa tradicional tem 14 dentes, o que faz ela desafinar menos e é mais precisa para afinar, quando você mexe um pouquinho, ela mexe só um pouquinho, a tarraxa comum, você dá uma voltinha pequena nela, ela mexe muito, é muito difícil acertar a afinação, essa viola tem a tarraxa rosina, que é as preferidas dos Luthiers, essa tarraxa, captação Fischmann, não sei se dá para ver aí, que aqui dentro, o controle de grave é agudo e o cabo, enfim, aqui. Ela vai com case, é uma viola diferenciada do Luthier Reina, para quem conhece sabe que é um dos Luthiers que é respeitado aí no Brasil, é uma viola com uma sonoridade incrível, eu tenho feito vários vídeos nelas, vai sair mais umas duas ou três vídeo-aulas ainda sendo tocado nela, a próxima, na próxima semana vai ser o Pescador e o Catireiro do Cacique Pajé, vai estar saindo aí no YouTube. Esses dias aí eu coloquei menos aulas porque eu não estava tendo tempo de estar postando aulas toda semana, tive alguns imprevistos, mas agora vamos voltar com força total em todas as semanas, beleza? Então o valor do bilhete é R$2,50, vai ser pela Loteria Federal, a data que eu estou prevendo vai ser dia 28 desse mês, se por um acaso aconteceu algum imprevisto, a gente vai passar por dia 5, mas vai ser avisado com antecedência. Onde você vai estar sabendo sobre o sorteio certinho? Uma semana antes, o vídeo de uma semana antes do do YouTube, eu vou estar falando, reforçando essa data nas próximas aulas, né? Se acontecer algum imprevisto, a gente pula uma semana pra frente, ou seja, a gente não conseguir vender tudo, que eu creio que vai conseguir vender tudo até o dia 28, tá acabando já os números, tá dando certo, graças a Deus, e quem ganhar essa viola vai ganhar uma viola diferenciada, então vai ser dia 28 às 19 horas, onde você vai encontrar o link pra poder estar acessando? Vai estar no meu canal do YouTube, mas principalmente no Telegram, se você não acompanha lá no grupo do Telegram, entra no grupo do Telegram, o link tá na descrição do vídeo aí, é só você clicar e passar a seguir. Ah, Marlon, não tem Telegram, me chama no WhatsApp, se tiver alguma dificuldade também pra estar comprando os números, pode me chamar no WhatsApp, eu compro pra você e te mando os números, eu coloco no sistema seu nome, o seu e-mail, se você tiver o e-mail telefone, o sistema já gera os números, eu te mando o print dos números, pra você depois estar acompanhando o sorteio também, ver se você vai ser o sortudo. Quem ganhar essa viola vai ficar muito satisfeito, que realmente é uma viola diferenciada. O link tá aí embaixo, se você quiser mais números, ou se você não comprou ainda, ainda dá tempo, beleza? Também tá no primeiro comentário fixado, e também você pode me chamar no WhatsApp, que eu compro pra você na hora, ok? Valeu, boa sorte pra todo mundo que tá participando, quem ganhar vai ficar muito feliz, que realmente é uma ferramenta diferenciada, beleza? Valeu, tamo junto!